Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábola de Fé. Que bom que você clicou aqui no vídeo, pois Deus tem algo a falar ao seu coração. Que você possa escutar com atenção, que essa palavra seja viva e possa produzir frutos aí na sua vida, na sua família. Deus abençoe e quero já te convidar para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar o seu comentário. Salve, Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 19 a 28. Naqueles dias, de Antioquia e Icônio, chegaram judeus que convenceram as multidões. Então apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe com Barnabé. Depois de terem pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Alistra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor, em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Piscídia, chegaram à Panfilha. Anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atália. Dali, embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram, então, algum tempo com os discípulos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo do dia de hoje é o Salmo 144. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso, o vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Que a minha boca cante a glória do Senhor e que bendiga todo ser, seu nome santo. Desde agora para sempre, pelos séculos, ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Legenda Adriana Zanotto